Gente, adoro receitinha assim ó, que é poucos ingredientes, que aí todo mundo consegue fazer e não tem erro. Carne tá caro, né gente? Então a gente tem que saber fazer várias formas de uma carne que esteja mais barata, pra gente não enjoar, né? Não parecer que tá comendo sempre a mesma coisa. Linguiça tá sempre mais em conta. Linguiça, frango assado, peito de frango, estrogonofe, franga parmegiana, lambari, costelinha que também tá um preço bom. Olha só quantas carnes que tem. Então não precisa de comer só frango ou só linguiça frita. Tem várias carnes que a gente pode fazer. Só não ter preguiça, ter criatividade, que a gente consegue comer bem gastando pouco. Não é verdade? Essa receitinha aqui então é boa pra quem quer gastar pouco, pra quem não tem muita prática na cozinha e pra quem não gosta de fritura. Quer olhar um pouquinho a área da saúde aí também, tá bom? E essa linguiça ela é ferventada. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Então eu tenho 800 gramas de linguiça, dessa de gomo, que a gente compra no supermercado mesmo. A que você achar melhor, a marca da sua preferência. Uma cebola grande, branca, pode ser a roxa também, que fica muito gostoso. Aí minha mãe lavou ela, picou e soltou a cebola. E aqui eu tenho uma colher de sopa de molho inglês, tá bom? O primeiro passo é colocar a nossa linguiça pra ferventar. Aqui eu tenho então 1 litro e 200 de água. Aí o fogo tá bem baixinho. Eu vou aumentar o fogo pra água começar a ferver primeiro. Depois a gente vai colocar a linguiça e vai tampar. Eu vou deixar ela fervendo aqui por aproximadamente 15 minutinhos. E aí eu já volto. Meus amores, prontinho. Passou o tempo, tá bom? Olha só. Agora a gente vai tirar a nossa linguiça aqui e desligar o fogo. Fica muito quente, gente. Impossível de cortar assim. Então vamos esperar um pouquinho esfriar pra gente poder cortar. Meus amores, prontinho. Já esfriou. Minha mãe até picou uma aqui pra ver se já dava pra picar e já dá. Vou picar as outras então. Muito simples, tá bom? Escolhe uma faca moladinha aí e vai picando de rodelinhas. Rodelinhas não muito finas e nem muito grossas, tá? Espessura de um dedo fino. Pra ficar tudo igual. Gente, por que que é importante você ferventar a sua linguiça? Primeiro, pra ela ficar macia, né? Muita gente comenta, me perguntava lá no restaurante. Minha mãe tinha restaurante, teve por muitos anos. E aí falava, Cida, como é que faz pra linguiça ficar macia assim? Porque eu faço em casa e fica tudo duro. Que é normal. Quando a pessoa só frita, realmente a tendência é ficar mais dura mesmo. E aí a gente falava, ó, primeiro você tem que lá, é, ferventar a sua linguiça. E aí depois você só passa ela com um pouquinho de óleo ou azeite ou na panela ou na chapa. No restaurante a gente fazia na chapa. E aí ela fica assim, douradinha, cozida, porém não foi frita, foi ferventada. E esse é o segredinho. Então fica uma linguiça inteirinha, porque você pica ela, como ela tá mais durinha, olha só, ela não estiraça. Então não fica aquela linguiça espedaçada, né, que a gente vê em muitos restaurantes. Fica a linguiça inteirinha, macia, douradinha, entendeu? Você pode fazer pra colocar na sua marmita, se você vende marmita. Ela picadinha assim, ó, facilita muito o seu cliente pra ele poder comer. E fica uma delícia. E gente, o óleo tá tão caro, você economiza no óleo, não é verdade? Então assim, essa linguiça é tudo de bom. Eu não sei porque eu não tinha feito aqui ainda no canal, mas aí eu fiz agora. Aí vocês aproveitem e fazem aí na casa de vocês, no comércio de vocês também, tá bom? Quem fizer não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no meu Instagram, que eu tô esperando pra poder repostar as fotinhas de vocês. Então vamos agora ali passar a nossa linguiça na panela pra vocês verem o outro segredinho. Meus amores, olha só, escolhe uma panela grande, deixa a sua panela aquecer, tá bom? Então duas colheres de sopa de óleo, vou colocar aqui no fundo da panela só pra não grudar. Se a panela for antiaderente, talvez não precise, a minha não é. Coloca o óleo e vira a linguiça e deixa ficar bem douradinho. Ficou douradinho, tá pronto. Aí a gente vai preparar a cebola. Meus amores, olha só, a linguiça ficou douradinha, a gente tirou. Vamos aproveitar esse fundinho da panela, tá? O fogo tá bem baixinho, vou colocar uma colher de sopa de molho inglês e a cebola que a gente soltou. E a gente vai misturar bem, a cebola vai pegar o gostinho da linguiça e essa corzinha também. Ó, aqui gente, eu tenho a minha chapinha de ferro, que eu vou colocar aqui pra poder montar e tirar uma foto pra vocês. É uma ótima opção pra quem tá fazendo em bar, pra poder vender, fica lindo. Minha chapinha, ela é bem pequenininha, tem um pau mais ou menos, tá bom? Ela é de ferro e tem que aquecer a sua chapa antes. Isso é uma dica muito importante pra sua porção manter quente pro seu cliente. Então, enquanto a cebola, ela passa ali, eu vou colocar na minha outra chama a chapinha pra aquecer, tá bom? Então, aquece a sua chapinha antes, isso é muito importante. E assim, eu vou colocar aqui. Meus amores, prontinho, olha que sucesso, gente. Meu Deus do céu. Quem bebe agora é só pegar uma cervejinha, né? Quem não bebe, faz uma limonada bem geladinha, ó. Que não perde em nada, tá? Ó o barulhinho que fica quando a gente esquenta a nossa chapinha. E aí você chegar na mesa do seu cliente com a chapinha assim, ó. Fazendo esse barulhinho, saindo essa fumacinha, faz a diferença, tá bom? Gente, ó, aqui tem 700 gramas de linguiça de frango temperada, tá bom? Essa aqui a gente compra de pacotinho mesmo no supermercado, congelada. Eu deixei descongelar pra mim poder tirar ela do gomo, né? Pra gente poder refogar ela ali. Pra refogar a linguiça, eu vou colocar óleo ou azeite, duas colheres de sopa, um pimentão picado bem pequenininho, pimentão vermelho, uma cebola branca picada pequenininha também, uma colher de sobremesa de tempero de alho e sal, tempero aqui do canal, e um pouquinho de cheiro verde. A minha batata, gente, ela já está cozida. Ali eu utilizei sete batatas inglesas, aquela branca comum, sabe? A gente descascou, picou em cubinhos, aí eu coloquei pra cozinhar. Como que eu cozinhei? Coloquei um litro de água fervendo e uma colher de sopa de sal. Tem que pôr bastante sal porque tem água, né? A água puxa o sal. A água já estava fervendo, tá? Meu fogo aqui, ele é forte. Então eu deixei uns cinco minutinhos, já estava cozido, eu escorri bem, não passei na água corrente, que eu acho que encharca a batata. Só você tirar no tempo certo, que aí você não precisa de parar o cozimento, tá bom? E aí agora a batatinha está aqui, prontinha, cozida já e com um pouquinho de sal, tá? Então é muito rapidinha a receita de hoje, você vai assistir aqui até o final, vai fazer na sua casa e vai compartilhar também. Então vamos aqui tirar o gomin, só pra vocês verem, minha mãe deixou duas aqui sem tirar, ó. Está descongelada, então é super fácil. Só espremer que já sai. Se a sua não sair, você pega uma faquinha e corta, que espreme, tá bom? Eu estou utilizando a linguiça de frango, porque estava na promoção no mercado e eu adoro a linguiça de frango, acho muito gostosa, mas pode ser qualquer uma. Então liguei a panela já, ó o barulhinho da panela aquecendo. Vai aquecer um pouquinho, eu vou colocar o óleo e o tempero, deixar dourar. Dourou, eu venho com a linguiça, tá? E aí a linguiça vai fritar, né? A gente tem que deixar ela fritar. Depois que a linguiça fritar, a gente coloca os outros ingredientes. Gente, vou aproveitar pra mandar um beijo pra Maria Neia, de Capivari, interior de São Paulo. Super beijo pra você. Tava lendo e respondendo os comentários aqui ontem, e aí eu vi uns 10 comentários só dela aqui. Inscrita nova aqui do canal, seja bem-vinda, tá bom? Estamos quase chegando a meio milhão de pessoas, gente. Tô muito feliz, tá? Então, comenta aqui se você quer que eu mande um beijo pra você, que eu vou começar a mandar beijo em todos os vídeos, tá bom? E a gente vai começar a aparecer também de vez em quando. Vocês pedem muito, né? Que só aparecem as mãozinhas da minha mãe e minha voz. Aí a gente vai aparecer aqui mais vezes, tá bom? A pedido de vocês. Sabe um comentário que eu achei fofinho dela, gente? Ela comentou vários, né? Vários vídeos. Ela escreveu assim, Bruna, sou uma senhorinha de 60 anos. Se eu achar o comentário, eu vou deixar ele aqui na tela de vocês. Sou uma senhorinha de 60 anos e estou viciada nos seus vídeos. E você tá provando que nunca é tarde pra aprender. Eu achei demais. Super beijo pra você, tá, Maria? Gente, prontinho. Olha só. Como que fica sequinha a nossa linguiça bem douradinha, tá vendo? Agora a gente vai acrescentar a cebola, o pimentão, o cheiro verde e só por último, depois que estiver bem misturadinha, a batatinha. Aí vai colocando aos poucos e mexendo. Não põe tudo de uma vez pra não quebrar a sua batata, tá bom? E tira ela bem cozida, porém bem firme, pra ela ficar inteirinha na hora que você misturar aqui. E tá pronto. Sensacional essa receitinha, né? Muito legal. Meus amores, prontinho. Olha isso aqui, gente. Gente, você tá doido? A criançada adora. Quem tem idoso em casa, minha avó, que gosta muito quando a gente faz batatinha picada assim pequenininha, porque faz pra comer, né? Então, é muito legal. No restaurante, o pessoal ama, gente. Pode fazer. Pra não ficar fazendo só a carne com batatinha, varia com a linguiça com batatinha também. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ter uma saída muito boa. Quem trabalha com marmitex pode fazer a batata assim também, porque rende bastante e é fácil pra pessoa comer no marmitex também. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você elaborar aí o seu cardápio, tá bom? E fica muito gostoso. Fica baratinho. Todo mundo consegue comprar e ter em casa e oferecer pra família, tá? Gente, olha só. Nós vamos fazer uma linguiça assada no forno, recheada com vinagrete de abobrinha, gente. Pois é. Chega final de ano, todo mundo quer um churrasquinho, né? Nem todo mundo tem churrasqueira em casa, nem todo mundo vai comprar carne de boi, essas coisas pra fazer churrasco. Então, pra matar a vontade, essa linguiçinha aqui, ela é sensacional, tá bom? Uma ótima saída pra você que quer gastar pouco, não tem churrasqueira e quer comer algo gostoso e diferente aí na sua ceia de Natal, de Ano Novo, churrasco de fim de ano com a família. Aqui tem 2kg de linguiça toscana, essa linguiça de churrasco mesmo, que já vem pronta, não tempera nem nada. É só tirar do pacote, colocar no tabuleiro e levar pro forno. Gente, ó, a minha linguiça aqui, ela tá descongelada. Tirei do freezer ontem e deixei na geladeira. E agora eu tirei da geladeira e coloquei aqui no tabuleiro. Aperta ela aí, mãe. Pessoal, vê, ela está descongelada, tá vendo? Que é pra assar mais rápido. Então, se você tirar ela dos gominhos aqui agora, pode acontecer dela abrir, né? Levanta aí, mãe, pessoal, vê, ela tá emendada, olha só. Os gominhos. Se você cortar, pra encaixar melhor no tabuleiro, como ela tá descongelada, ela pode ir assando e pode abrir, né? E deforma, não fica no formato de linguiça, né? Então, deixa assim mesmo, do jeito que tá, e você corta depois. Agora, se ela tiver um pouquinho mais congelada, aí não acontece isso. Aí você que sabe. Se ela já vier solta também, ótimo. Pra dar uma corzinha a mais na nossa linguiça, o que a gente vai fazer? Tem um pouquinho ali de óleo, ó. Duas colheres de sopa. Você pode usar azeite também, mas linguiça é gordura, né gente? Então, não tem por que usar azeite. Então, vamos colocar óleo, uma colher de sopa de páprica, misturar e passar por cima da linguiça, que ela vai ficar assim, com um gostinho maravilhoso, com uma cor maravilhosa também. E aí, a gente já leva pro forno. O meu forno já tá ligado, tá? Pré-aquecido, pra quando eu colocar lá, eu não colocar a linguiça no forno frio. Então, já liga o seu forno aí de uma vez. Ah, Bruno, o que que combina com essa receitinha aqui? Um arroz branquinho, bem soltinho, gente. Que tem receita aqui no canal, viu? De como fazer arroz pra festa. Arroz em grande quantidade. Que não faz com alho. Faz só com sal, gente. Fica muito econômico. E o arroz fica branquinho e soltinho e gostoso e temperado. Vai por mim. Se for fazer um churrasco aí na sua casa, pode fazer a minha receita de arroz pra família toda. Vocês não vão se arrepender, tá? Olha que lindo que já fica, gente. Essa dica aqui de passar a páprica com óleo em linguiça é maravilhosa. E se não tiver páprica, pode ser até um pouquinho de colorau, que também fica bom. O açafrão não dá certo não, tá? Agora o colorau ou páprica dá certo. Páprica é pimentão moído. Então, além da corzinha, também dá um gostinho, né? Então, por isso que eu acho legal. Gente, agora nós vamos levar pro forno, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o vinagrete. Gente, pro vinagrete, uma cebola branca pequena, uma abobrinha. Não tá grande, ó. Tá pequena, tá bom? Tá parecendo grande aqui no vídeo, mas não tá. Tá pequenininha. Uma xícara, meia xícara de azeitona verde fatiada. Duas colheres de sopa que tá aqui, ó. É de vinagre. Pode ser branco, de álcool, de maçã. Uma pitadinha de sal. Meia colher de café, tá? Só um pouquinho, senão fica salgado. E aqui tem meia banderinha de tomate cereja. Pode ser o tomate normal, gente. É porque eu não tenho tomate grande aqui em casa hoje. Só o cereja. Então, eu não posso desperdiçar esse e comprar outro, né? Então, eu vou usar o cereja. Aqui é tomate, mesma coisa. Que eu vou picar. Mas se você tiver o grande, é um tomate grande ou dois pequenos. Tomate normal, tá bom? É só picar tudo em cubinhos bem pequenininho. Tomate bem pequenininho. A azeitona já tá picada, mas a gente vai repicar. A cebola também bem pequenininha. E a abobrinha também. Ah, Bruna, eu não gosto de abobrinha. O que eu faço? Troca pelo pimentão. Aí vai ser um vinagrete comum, né? É cebola, pimentão, tomate, tempero. Só tá crescido ali de azeitona. Que se você não gosta também, pode tirar. Que não vai fazer diferença no final da sua receitinha. Mas fica muito gostoso com a azeitona, viu? Vamos começar pela abobrinha, mãe. Minha mãe já lavou a abobrinha. Tirou as duas pontinhas. Agora ela vai cortar só a capinha da abobrinha. E vai deixando a miolo. Abaixa a mão, mãe. Ela tira só, olha só. A parte de fora da abobrinha. Por isso que tem que lavar bem, tá, gente? Porque é com a casca. E o miolo a gente vai cortando em volta. O miolo a gente não utiliza. Tá bom? Aí depois a gente repica em quadradinhos bem pequenininhos. Confia em mim, que essa receitinha aqui, ela é sensacional. Gente, olha só, prontinho. Olha aqui, gente, como ficou pequenininha essa abobrinha. Tem que ser desse jeito, senão fica desagradável e não fica bonito. E aí os pedacinhos também não entram lá na linguiça, né? E fica tudo caindo. Então tem que ser pequenininho. A cebola também bem miudinha. E se você quiser ralar a cebola e depois repicar, ralar como se fosse chips, e aí você repica, fica legal também, se você não tiver muita prática. E o tomate picado bem pequenininho também. Como é o tomate cereja, né? Eu piquei assim, tudo de uma vez. Mas se fosse o outro tomate, eu tiraria o miolo e picaria só por fora dele. Tá bom? E a azeitona também repicada. Olha só que diferença que dá. Parece que já tava picado, mas quando você repica aí que você vê como que tava grande. Então agora é só misturar tudo. Vou pegar o tomate, a azeitona, a cebola, misturar aqui na abobrinha, temperar com meia colher de café de sal e duas colheres de vinagre. Não vou colocar azeite porque a linguiça já tem bastante gordura do alimento mesmo, né? E a gente também colocou óleo lá pra poder fritar. E aí fica mais suave sem azeite também aqui. Gente, fica tão gostosa essa receitinha. Aí você me pergunta, Bruna, com o que que combina? Você pode colocar, você pode fazer o arroz branco, igual eu já falei pra você. Pode fazer um tutu de feijão, fica perfeito. E pode fazer também uma farofa. E aí tá pronto o seu almoço, o seu churrasco. Um arroz branco soltinho, tutu bem feito, uma farofinha e essa linguiça recheada. Acabou, tem pra ninguém. Barato, gostoso, fácil de fazer. Né, mãe? Olha isso aqui, gente. É crocantezinho, refrescante, sabe? Muito gostoso. Então pode fazer que vocês não vão se arrepender. Gente, olha que linda que ficou a nossa linguiça. Façam desse jeitinho aqui com a páprica e um pouquinho de óleo. Que fique essa linguiça douradinha, perfeita. Você que tem marmita, gente, marmitaria. Faz desse jeito aqui. Não coloca aquela linguiça branca lá na marmita do seu cliente, não. Parece que tá crua, né? Assim fica com cara de linguiça de churrasco, torradinha, olha só. E ao mesmo tempo, por dentro tá macia, tá? Não tá aquela linguiça seca, enrugada. Então, faz desse jeitinho aqui que vai ser sensacional. Seus clientes vão amar. No dia que você fizer tropeiro também, você pode fazer essa linguiça aqui, tá bom? Aí você coloca aí no seu cardápio. Cardápio do dia, arroz, tutu ou tropeiro, linguiça recheada e mais alguma outra coisa. Vai ser sucesso, eu garanto, tá bom? Quente assim, do jeito que tá, que saiu do forno, é um pouco difícil pra você pegar. Então, deixa esfriar um pouquinho, tá bom? E aí, depois que esfriar, é só você cortar. Minha mãe vai tentar cortar uma ali pra mostrar pra vocês já. Se tiver difícil, a gente espera mais um pouco. É só você cortar. Não pode cortar até no fundo, tá, gente? Senão vai abrir. É mais por cima, tipo um cachorro quente. É tipo um cachorro quente mesmo, um pão. Como se a linguiça fosse o pão. Aí você vai cortar e vai rechear com vinagrete que a gente fez. Ai, fica gostoso demais, gente. Fica maravilhoso. Pode fazer, tá? No final do ano. Quero ver todo mundo fazendo. Tirando bastante foto e mandando pra mim lá no Instagram. Olha isso aqui, gente. Isso aqui valoriza a sua marmita. Quando o cliente abre e vê essa linguiça recheada, ele fala assim. Meu Deus, nunca vi isso em lugar nenhum. Comenta aqui embaixo se vocês já foram em algum restaurante que serviu linguiça recheada pra você. Não vai, não tem. Porque as pessoas esquecem na correria ali. Não tem criatividade, né? Então, por isso que é importante. Eu sempre falei pra vocês. Quem tem restaurante, marmitaria, chegue em casa todo dia e assiste o vídeo. Mesmo que seja algo que você talvez não vai fazer no outro dia. Mas você fica com a ideia lá pra fazer depois. Entendeu? Então, tem que assistir todos os vídeos do canal, gente. Você que tem restaurante, marmitaria ou trabalha em um restaurante e tem preguiça de assistir vídeo. Infelizmente, você não vai ter sucesso como você poderia ter se você assistisse todos os dias os vídeos. Porque conhecimento nunca é demais. Coloca ela lá, mãe. Pra o pessoal ver direitinho. Porque aí tá meio difícil pra ver. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Que lindo que fica. Fica muito lindo. Vou ajudar minha mãe, então, a fazer em todas as linguiças. E volto com vocês pra gente finalizar. Gente, prontinho. Olha que lindo que ficou. Ficou excelente. Muito lindo. Fácil, gostoso, barato. Então, vocês têm todos os motivos do mundo pra poder fazer essa receita. Vocês não vão se arrepender. Pode fazer por minha conta. Tá bom? Meus amores, aqui tem 6 unidades de batata inglesa, tá bom? Minha mãe já lavou, descascou, picou em 4, 5. Deixou uma aqui pra mostrar pra vocês, pra quem tem alguma dificuldade. Não viu como que é esse corte aqui, mas é super fácil, gente. Com o auxílio do descascador, que é pra você tirar só a casquinha da batata e não tirar mais. Você vai, segura firme a sua batata e vai girando ela. Super fácil. Tem que ter descascador em casa, tá? E aí, olha só, descascou, você vai picar em 4. Pica ao meio e pica novamente, em formato de cruz. Importante picar de forma uniforme a sua batata pra que todas assem iguais. Escolhe as batatas também do mesmo tamanho. Se for grande, é tudo grande. Se for pequenininha, é tudo menorzinha, tá bom? Muito fácil. Agora vamos juntar com as outras pra gente poder temperar. Meus amores, olha só, gente. Aqui tem 2 colheres de sopa bem cheia de maionese de boa qualidade. Nós vamos colocar 100 gramas de molho de tomate misturado ali na nossa maionese. Vamos colocar também um suco de meio limão. Vamos colocar uma cebola ralada. Aqui eu tô utilizando a cebola roxa. Pode utilizar a branca também se você não tiver, tá? Nós vamos colocar agora uma colher de café bem cheia de sal. E uma colher de sopa do nosso tempero chimichurri. Se você não tiver, pode colocar orégano, tá? E aí agora a gente vai mexer bem. Meus amores, olha só, depois que mistura, que lindo que fica, gente. Olha essa cor. Ela vai dar uma cor toda douradinha, maravilhosa. Um sabor crocante. Uma delícia. Nossa batata, tá bom? Pode fazer desse jeito. Não tem erro. Vai dar certinho. E aí quem fizer, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram que eu tô esperando as fotinhas de vocês, tá bom? Sabe aquele almoço, gente, que é prático, rápido? Enquanto você põe no forno, você faz o arrozinho, faz a salada. Então, é esse aqui, tá bom? Além de ser econômico também, muito gostoso. Ah, esqueci de falar pra vocês. Quando eu comecei a minha receitinha aqui, eu já liguei o forno, tá? Deixa ligado já pré-aquecido pra ser bem rapidinho, tá bom? Então, olha só, vou colocar agora esse tempero que a gente fez ali na nossa batata. E aí mistura bem pra pegar todo o tempero, em toda a batata. Gente, a batata tá crua, viu? Não sei se ficou claro pra vocês, mas não precisa de cozinhar a batata, porque é a batata assada. E o tempo que a linguiça ficar lá cozinhando, assando, a batata também vai assar e vai ficar perfeita. Escolhi um tabuleiro tamanho médio. Eu vou untar o meu tabuleiro, pode ser óleo ou azeite ou manteiga, tá bom? Qualquer gordura aí da sua preferência. Só pra linguiça não grudar no fundo e as batatinhas também. E agora a gente vai virar a batata aqui no nosso tabuleiro, gente. Muito fácil essa receitinha. Pode fazer fácil e gostosa, tá, gente? Quem não tem prática, eu quero ver fazendo essa receitinha aqui. Pra começar por ela, pra depois fazer as outras, tá bom? Nós fizemos aqui no curso de comidas de boteco a linguiça cozida com mandioca. Ficou sensacional, sem óleo nenhum. Pode assistir quem não assistiu. Vou deixar aqui no final como sugestão pra vocês também. O vídeo de sardinha frita. Gente, ficou maravilhoso. Uma receitinha aí, ó, super econômica pra fazer aí no fim do mês. Quando o orçamento aperta um pouquinho. Meu pai adorou, pediu pra gente fazer de novo. Qualquer dia eu vou fazer. E vou deixar também de sugestão o peixe frito, tá bom? Todas essas receitinhas vão estar aqui no final do vídeo. Quando acabar esse aqui, se tiver algum que você ainda não assistiu, você assiste que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Ó que lindeza, gente, que fica essa batata. Eu amo. E agora a gente vai colocar a linguiça aqui, intercalando aqui no meio da batata, pra levar pra assar tudo junto. Meus amores, olha, gente, que lindeza. Colocamos 6 unidades de linguiça, tá? Aproximadamente 600 gramas. Porque é o tanto que a gente vai consumir aqui. 6 pedaços. Nós somos 6 pessoas, tá bom? Mas aí na sua casa você coloca o tanto que você for utilizar mais ou menos, tá bom? Vou colocar agora o papel alumínio aqui por cima, pra poder cobrir, pra abafar e pra ela cozinhar direitinho. Vou deixar no forno aproximadamente 30 minutinhos. E aí depois eu vou tirar o papel alumínio, pra ela poder dourar. E aí vou deixar mais alguns minutinhos, depois eu conto pra vocês. Mas varia, de acordo com o seu forno. Então eu vou cobrir aqui, levar pra lá e já já eu volto. Meus amores, olha só, gente, que lindeza que ficou e tá um cheirinho tão gostoso. Olha isso aqui, gente. Cozidinha a batata, tá? Um cheirinho tão gostoso. O tempero também eu tenho certeza que tá perfeito, tá bom? Que a gente colocou bastante do molhinho que a gente fez. Então ficou 30 minutos com o papel alumínio. E aí depois eu tirei o papel alumínio pra dar essa dourada, pra chegar essa cor bonita. E ficou mais 30 minutos. Total, então, de uma hora no meu forno. Então eu vou colocar aqui agora na minha travessa. Passam, tire bastante foto e manda pra mim, tá, gente? Pode fazer, quem não tem muita prática. Não precisa de fritar nada, não precisa de cozinhar nada. Muito, muito prática essa receitinha aqui, tá bom? Pode fazer que vocês vão gostar. Meus amores, olha isso aqui, gente. Que lindeza, minha mãe colocou uma salsinha aqui por cima. E olha só, tá prontinha, é só servir, tá bom? Comenta aqui embaixo o acompanhamento perfeito pra essa linguiça com batatinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deixa o like no vídeo e compartilha se você puder. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. E até o vídeo de amanhã. E até o vídeo de amanhã.